Apenas 5 minutos para que o juiz possa acabar com o jogo. Opa! Vem a equipe de novo, olha a chance, olha a chance! Oh, não deu, não! Quase que era a chance para ele fazer um gol. Deu certo, não deu. 2 minutos para acabar o jogo. Por enquanto o Joinville segura o título. Por enquanto a taça já é do Joinville. Mais 2 minutos. Pode ser que é hora, pode ser que é hora. Chegou os goleiros. Aí vem ele. A equipe do Joinville pode segurar até o final. A equipe do Joinville pode segurar até o final. A equipe do Joinville conquista o campeonato brasileiro desse ano. A equipe do Joinville conquista o campeonato brasileiro. Mais uma vez, estamos vendo os jogadores muito bons. Ruemoba cheio de emoção. Heí riverizado no meu coração. Ruemoba! Ruemoba! Os jogadores, homens, frãos, onemolando muito no fundo. Gente, liga muito essa batida. Alô, gente, eu sou o Matsano Yoshi. Estamos no último episódio da série The Prince Soccer, o príncipe do futebol. É claro que eu ainda não almocei depois do penúltimo episódio, que eu ainda nem almocei. É claro que... Vai que enche o meu saco de novo. É claro que hoje eu não almocei. Vai que enche o meu saco pra almoçar de novo. Mas, esse foi o penúltimo episódio. Que a gente estava tão bem. O Joinville foi campeão do campeonato brasileiro desse ano. Faltando apenas nove pontos pra acabar o campeonato brasileiro. Pela classificação, o Joinville está com 76 pontos, 23 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 91 gols feitos, 39 gols sofridos e o saldo de gols, 52. Que também é o melhor de todos. O Joinville foi campeão do campeonato brasileiro. É, parabéns ao Joinville. E também pelo Matheus Amoroso, que foi um dos melhores jogadores de futebol que revolucionou o futebol santa-catarinense. Também outras competições internacionais, a sud-americana nas eliminatórias. Corinthians vence o Godoy Clus de 1 a 0. Agora, ele pode vencer na volta. Será que Corinthians pode vencer na volta e chegar até o final ou não? Descubra no último episódio. É, Corinthians, hein? É o melhor de todos. E pela AFC Champions League, na final, Dimons vence a Moncan Barron de 1 a 0. Será que a Uranda Red Dimons possa vencer no jogo de volta? Também descubra no próximo partida. E também outras partidas da UEFA Champions League, da Europa Champions League e da Supercopa da UEFA, que são competições da Europa. E porém, não podemos esquecer do Mundial de Clubes, que o Corinthians está. Que também vamos ver no último episódio. É claro que hoje eu não almocei. Mas, quando eu acabar de fazer esse vídeo, eu vou almoçar. É claro que esse último vídeo, ninguém vai me enxergar. Porém, no penúltimo episódio, na hora do título de joinha pelo Campeonato Brasileiro, alguém estava empurrando eu para que eu possa almoçar. Para que a minha ajudante possa arrumar a mesa. É claro que eu só vou almoçar quando eu finalizar esse vídeo. Só vou almoçar quando eu finalizar esse vídeo. Então, nesse último episódio, ninguém vai me enxergar. Que nem no penúltimo episódio. No penúltimo episódio, uma pessoa me enxergar o meu saco. Por que eu almoçar? Para que eu possa almoçar? Então, ninguém vai me enxergar. No penúltimo, uma pessoa enxergar o meu saco. Para que eu possa almoçar. Mas, isso é de fato. E hoje, teremos o antepenóxima partida. O Joinville enfrentará o Atlético Mineiro. É claro que na última partida, Joinville está perdendo pelo Palmeiras. Mas, com dois gols e o gol do título foi do Kempis. Kempis marcou o gol do título do Campeonato Brasileiro deste ano. E o Joinville foi campeão do Campeonato Brasileiro deste ano. Aí vem a equipe Joinville. O Matheus Amoroso está muito bem, minha gente. Opa! Foi de dois jogadores. Olha a chance. Sim, não passou. Aí vem a bora do Atlético Mineiro. A gente está 12 pontos na frente. Faltando 9 pontos para acabar o Campeonato Brasileiro. Aí vem a equipe Joinville. O Matheus Amoroso está com a bora. Ele tenta flexionar a bola. Não deu certo. Eu não posso correr porque, senão... O jogador, olha a chance pro Atlético Mineiro. Gol! Do Atlético Mineiro. Augusto fez o primeiro gol do Galo. Um pro Atlético Mineiro. Zero para o Joinville. Está dado aí o primeiro golpe. Um pro Atlético de zero por dois vinhos. Nós temos que não correr. A gente passa errado. Colão. O que tem o Atlético Mineiro. Tem a defesa menos marcada nesse campeonato. De dois vinhos. Olha, pode passar a bola para os amiguinhos do mesmo time. Quando passa um cara com uma camisa de adversário tem que correr atrás. Não é possível jogar nada. Nós vamos correr. E olha a chance. Não deu a chance. Lançou para a frente. Aí vem de novo o Atlético Mineiro. Quase que o Atlético Mineiro possa fazer o segundo gol. O Atlético Mineiro tenta impressionar. E o Matheus Amoroso já tentou impressionar. Passou a bola. Que lindo passe. Não deu certo. Quase que o Matheus Amoroso. O Matheus Amoroso possa fazer um gol lá. Tá passando do jeito que dá. Tá faltando cobertura. A zaga tá bombeando. O cara faz o que bem entende com a defesa menos. Aí vem a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro impressiona a partida. Mas a torcida do Joinville já está impressionando o Joinville, minha gente. Olha o contra-latar que não deu certo. Não deu certo. A bola vai pela lateral da equipe de Joinville. A bola foi roubada pelo Atlético Mineiro. A bola foi roubada pelo Matheus Amoroso. Olha o passe. Não deu certo. Opa. Olha a chance pelo Atlético Mineiro. Não deu certo pra ele. E aí vem a equipe de Joinville. Olha ele. É o passe errado. Mas lá tem o Joinville de novo. A equipe de Joinville é um dos grandes equipes. Muito boa. Foi a equipe que revolucionou o futebol santa-catarinense. Agora vai ter o time de meta. E aí vem o Matheus Amoroso. Nem pôr Matheus Amoroso não. Deu certo. Vai, vai, espera não. Acertou o passe cumprido. Não deu certo pra ele. Aí vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Lá vem o Joinville de novo. Tentando impressionar. Passou por si. Não sabe o que estava impedido. Estava impedido. Aí vem a equipe de Joinville do Atlético Mineiro. E aí vem a equipe de Joinville do Atlético Mineiro. Agora, 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 agora tem que fazer ela chegar até o Pagode. Quase que rouba a bola. É claro que hoje estou jogando como um volante. É. É. É um dos melhores que eu tenho. Estou jogando como um volante. E eu sou o volante agora. E qual será que é a próxima posição que eu vou ter? Qual será a próxima posição que eu vou ter? E o Joinville deu rebote, mas perdeu. E qual será a próxima posição que eu vou ter futuramente? Descubra nesse episódio. Quase que o Joinville faz o gol. O rebote bateu. E o rebote bateu na sua partida. E colocou o time na frente. E ele mandou pra frente. É, mandou pra frente, gente. A equipe do Atlético Mineiro tem o gol. Uh, que o Atlético Mineiro zero pro Joinville. Lá vem a equipe do Atlético Mineiro. É claro que estou jogando na câmera 360 graus. Opa! Quase que deu certo. Uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho pra ver que pode até acabar. Opa! 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 É lateral pro Joinville. Aí vem a equipe do Joinville. Tenta personal Atlético Mineiro. Olha a chance. Não deu certo. Lateral pelo Joinville. Aí vem a equipe do Joinville de novo. Olha a chance pro Joinville. Foi, 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 foi. Gol! Marcelinho é de Joinville. Um grande golaço que você vai ver aqui. Um pro Joinville. Um pro Atlético Mineiro. O Joinville empate o jogo. 39 minutos do primeiro tempo. 1 a 1. Vai ser reiniciada a partida. Está tudo igual no placar. Está tudo igual. Um a um. Essa sabência eles vão tentar, galera. Tem que ter impressionado Joinville. Esse cara é o outro. Tenta impressionado com o Matheus Amoroso. Não deu certo. Não deu certo a bola. E vai ter um tiro de meta. Tá. 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 E aí vem a equipe de Joinville de novo. Tenta impressionar o Atlético Mineiro. Aí vem a equipe de Joinville. Quase. Mandou aquele passe cumprido. Entendeu? Pra frente aqui. Entrou nada. A bola sai. É. E é só tiro de meta. E é só tiro de meta. Tá. Tá. Que não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. E a bola vai ter um tiro de meta de novo. E aí vem a bola do Joinville. Olha a chance. Não deu certo. Quase que o Atlético Mineiro tenta impressionar a bola. Matheus. Opa. Fim do pleno tempo. Um pro Joinville e um pro Atlético Mineiro. A equipe de Joinville já está empatando a partida. Um a um. É. Vamos. Decidir a vitória no segundo tempo. Recomeçou a partida. Um pro Joinville. Um pro Atlético Mineiro. Lá vem o Atlético Mineiro. Um pro Atlético Mineiro tenta impressionar a partida. A primeira vez. Um pro Atlético Mineiro. Tenta impressionar. Do Anacor. Então vamos. A segunda vez. quatro chutes agum, o chute agum vem... E aí vem Matheus Amoroso, que é o contra-ataque, passou por você e não estava impedido, não estava impedido, e a bola vai ter o tiro de meta, quase que faz o golaço. É, quase que o Marcelinho, faz um golaço muito bom. E aí vem, a equipe de Oigiri está tentando desempatar o jogo. A equipe de Oigiri tenta desempatar o jogo. A equipe de Oigiri tenta impressionar a partida, não deu certo, Amoroso, aí vem, Amoroso para o gol! GOOOOOOOL! 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 vai para fora, a bola vai para fora e é só tiro de meta, aí vem Matheus Amoroso, que possa brilhar de novo, Matheus Amoroso possa brilhar de novo, pode ser um dos nomes dos jogadores, lá vem ele, Vitor, pega a bola, um dos grandes nomes dos jogadores, Matheus Amoroso, aí vem a equipe do Atleta Masão Deus, que lindo desastre, já fez gol, não quer fazer mais não, futebol é um esporte coletivo, tem um cara que pode decidir sozinho, que lindo, 360 graus, Matheus Amoroso tenta impressionar muitos jogadores, passou para o jogador, aí o jogador tenta impressionar o jogador, não deu certo, e é escanteio com a equipe de dois vídeos, escanteio, olha a chance, Vitor, pega a bola, Vitor, pega a bola, aí vem a equipe do Atlético Mineiro, opa, opa, quase que o Amoroso sai, opa, o opa, o opa, o opa, ali vem a bola, aí vem a bola, aí vem o Duanvil de novo, lá vem a vai ficar legal e dá para a cozinha aí vem a equipe do Atlético Mineiro que lindo chute o táculo tenta impressionar Matheus Amoroso olha que lançamento que fez e aí vem passando Vitor pega a bola outra coisa não é um bom chute que é perigona E aí veio o Atlético Mineiro GOOOOOOOL Augusto faz o segundo gol Pode ser um grande nome do Jandu É o nome do Jandu Augusto faz o segundo gol dele também O segundo do Atlético Mineiro Está dois a dois 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 O Atlético Mineiro O gol marcado pelo Augusto Ele pode ser um grande nome do Jandu É o nome do Jandu Augusto Aí tenta aí Equipe de Jandu Dominou o Jandu Quase que amoroso Pega a bola Jogar a bola ali Na direção da cozinha do adversário Entramos com os 15 minutos finais de jogo Está dois a dois Aí vem a equipe Joinville Tenta impressionar amoroso Tenta não Deu certo Tenta impressionar de novo Amoroso Tenta impressionar os jogadores Ele tenta impressionar Mas não dá certo a dificuldade Quase que a bola sai Contra a bola Aí vem o Jandu Desenpatar o jogo Não deu certo Vitor Victor Faz uma defesa Quase que o Jandu Que o Jandu Faz o jogo Aí vem o Jandu O Atlético Mineiro tenta desempatar, olha lá, olha o gol, gol, patrinho que desempata o gol, James para o Atlético Mineiro 2, John Ville. E esse goleiro, hein? Que goleiro, hein? Apenas 80 minutos do segundo tempo. E agora temos uma substituição. Isso mesmo, vamos lá. Temos que empatar esse jogo, aí vem a chance para o John Ville, o John Ville tenta empatar o jogo. Gol! Empatar o jogo aqui do escorpião. 3 para o Joinville e 3 para o Atlético Mineiro Gol marcado pelo Clípode Clípode empata o jogo do escorpião A torcida ainda está viva A torcida do Coelho ainda está viva O Coelho tenta impressionar o Galo Vai impressionar o Galo de novo Vai impressionar o Galo de novo Não deu certo, o Galo pegou Tenta impressionar o Galo esse Coelho Aí vem a equipe de Joinville de novo Não deu certo É uma partida muito ótima É uma partida de grandes golaços 85 minutos do segundo tempo O Joinville tenta impressionar muito A equipe que foi campeão do Campeonato Brasileiro Desce ano Vem ver a bola do Atlético Mineiro Vem ver a bola Olha a chance no do certo Mas é Sanchi por amoroso Não do certo Opa, e o Gito pega a bola Voltando mais de poucos minutos para acabar a partida Foi enquanto o Joinville impacta o jogo do escorpião Pode empatar nos últimos minutos O Gito pega A chance de Joinville é desempatar o jogo A chance de Joinville é desempatar o jogo Apenas um gol para desempatar Apenas um gol para desempatar o jogo A equipe tenta impressionar com o amoroso Mais de um minuto que já estourou Pode ser que é gol Pode ser que é um milagre Não, deu certo Não, deu certo Aí vem de novo para o milagre Lá veio o Joinville com o amoroso Pode ser que é hora Não, deu certo Lá veio o Joinville Não, deu certo de novo A equipe tenta se... E acabou empatado o jogo 3 para o Joinville e 3 para o Atlético Mineiro A equipe de Joinville tentou impressionar Acabou empatado o jogo O Augusto brilhou muito nessa partida O Augusto brilhou muito nessa partida Que belo jogo em 3 a 3 É Ótimo jogo E o que vocês podem ver O amoroso está muito melhorando Muito no momento E a nossa classificação é de 75 É claro que a gente está evoluindo muito E o próximo jogo é contra o Grêmio Penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro E agora Hoje sou entre os titulares E também Eu dominei a habilidade de liderança Vamos ver aqui nossos treinos Nós temos liderança Que também Nós Dominamos Bem Vamos continuar aqui E agora Vamos para o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro Cruzeiro e Clêmio e Joinville Um grande abraço a todos E vamos para o jogo que promete ser muito bom Hoje sem dúvida Teremos um jogaço aqui Estamos só esperando Que as equipes entrem em campo O que deve acontecer Desde que alguns instantes Antes de começar A nossa transmissão E está iniciada a partida Começa o jogo Grêmio e Joinville Joinville e Grêmio Quem é o melhor? Faltando apenas Seis pontos Para acabar O Campeonato Brasileiro Depois de ter almoçado O bom é que O bom é que Ainda não me encheu o saco Depois de ter almoçado E fizendo tudo Finalmente Estamos No penúltima partida Do campeonato Brasileiro Aí vem a equipe de Joinville Aí vem a equipe do Joinville Já vem ele Não deu certo Aí vem a equipe de Joinville Aí vem ele Pela esquerda Sabe o que aconteceu? Ele inverteu a jogada Para o outro lado Gostei Gostei Dessa bola Enfiada por baixo Aí vem a equipe de Joinville Aí vem ele Não deu certo Matheus Aí vem a equipe de Matheus Amoroso Aí vem agora De novo 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 Olha só Quase que a equipe de Joinville Ajuda lá Escanteio É só acertar o pé Por enquanto Só tiro de meta Lua Júnior Aí vem aqui Pelo Joinville Vai ter Um posto de vóra Pouca Té do dia E aí A equipe de Joinville Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Lá vem o passe 360 graus Opa Opa Lá vem o passe Que lindo O chute Não Deu certo O tempo vai passando Mágoa vai crescendo Está tudo Como começou Zero pro Grêmio Zero pro Atlético Mineiro Penúltima rodada Do Campeonato Brasileiro E o Joinville É campeão Do Campeonato Brasileiro E aí vem Matheus Amoroso Tenta impressionar Mas o desame Quase foi falta Mais uma vez Matheus Amoroso Acordou certo E agora vai pra fora Lateral Para a equipe Joinville E aí vem Matheus Amoroso Aí vem o Matheus Amoroso Opa Aí vem o Matheus Amoroso Tenta impressionar Não vê Pes 11 de 30 e 70 graus Aí vem a equipe Joinville de novo Não deu certo Rafael Gallardo Que bom é que estamos Indo muito bem Muito bem Esta é uma posição perigosa Vamos meu filho Um passinho pra dentro Pode até cavar Isso mesmo Vai que nesse vídeo Alguém me encheu Meu saco É claro que Por enquanto Ninguém encheu Meu saco Por enquanto Ninguém encheu Meu saco É Por enquanto Terminou bonito Lançamento em profundidade Mas alguém encheu Vai ficar muito bravo Ué Matheus Aí vem Equipe de gangue Lá vem o Matheus Amoroso Olha a chance Quase que o Matheus Amoroso Faz um golaço E quase que o Matheus Amoroso Faz um gol Matheus Amoroso Ainda é o atireiro Do campeonato brasileiro E também Atireiro Da equipe De dois dias Aí vem o Matheus Amoroso De novo Não deu certo É bem a bola Não deu certo Olha que lançamento Que ele fez É bem a equipe Do Grêmio O goleiro pegou Quase que a equipe Do Grêmio Faz um gol E vem a equipe De Jean-Henri E a volta é a lateral Lateral da equipe De Jean-Henri E vem o Matheus Amoroso E vem o Matheus Amoroso De um passe Quase que é gol De bicicleta É quase que é gol De bicicleta Quatro chutes a gol Um chute a gol Então dá uma coisa pra você Hoje é na passeada Zero pro Grêmio Zero pro Atlético De Jean-Henri Aí vem o Matheus Amoroso Tenta impressionar A chance É gol De Jean-Henri De Jean-Henri De Jean-Henri Deus Amoroso Faz um gol De Jean-Henri Vamos Deus é play E vem a equipe De Jean-Henri De Jean-Henri Lá vem ele Que lindo Chance Que lindo gol Matheus Amoroso Faz o gol Um pro Jean-Henri Zero pro A Pro Dren Um pro Jean-Henri Zero pro Dren Já tem a vantagem Pra ter a vitória Definitiva Precisa fazer mais um Excelente Olha só o lançamento Do menino Vai tentar ligar o ataque É assim Isso Assim fica difícil Cara Ok Vídeo Do Dren E um pro Dren Zero pro Dren Gol Matado Pelo Camisa Onze Matheus Amoroso Aí vem a bola De Jean-Henri Lá vem ele Aí vem Matheus Amoroso O Matheus Amoroso Fez um gol De Jean-Henri Será que Pode fazer mais um Quase que a falta O juiz ainda não optou Tirindo o chance Não deu certo Lá vem a equipe do Dren Lá vem a equipe do Dren Pra empatar o jogo E um goleiro Pega Nada de minutos Um pro Dren Dren Zero pro Dren A equipe de Dren Pode vencer mais uma Minha gente Aí vem a equipe de Dren De novo Lá vem a equipe de Dren Matheus Amoroso Não deu certo Fim do plano tempo Um pro Dren Zero pro Dren Aqui no estádio do escorpião É isso mesmo Vamos reagir no segundo tempo Um pro Dren Zero pro Dren Recomeçou o jogo Um pro clacar muito perigoso Porque um a zero Só é muito mais perigoso Tem de jogar um pouquinho mais Pra evitar empate Ou quem sabe até virar Aí vamos ver a equipe de Joinville E você está vendo o bug É claro que o jogador Retrocedeu muito O jogador de Joinville Retrocedeu Que coisa meu Esse foi um bug É da equipe de Joinville Com o Matheus Amoroso Matheus Amoroso Tenta impressionar Tentou impressionar Não deu certo É da equipe do Dren É da equipe do Dren Precisa empatar o jogo Opa Lelê Não deu certo É da equipe do Dren Olha lá A equipe do Dren Tenta impressionar Para empatar o jogo E o Joinville Não deixa com o Matheus Amoroso É da equipe do Dren Matheus Amoroso Ele prende a bola Por categoria Opa Aí ele passa a bola Mas repassou de novo Por Matheus Amoroso Aí vem a bola Lá vem a chance Passou de novo Olha a chance Não deu certo Aí vem a equipe de Joinville Tentou impressionar Não deu certo Não deu certo de novo Lá vem o Joinville Quase que o Joinville Faz o segundo gol Que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa É claro que hoje temos visita E por enquanto tiro de meta Bom que a gente almoçou A gente fez tudo Para que a gente possa ver o último episódio da série E o Joinville Que tem o prime software Depois de ter almoçado Tivemos tudo Para ter o lançamento do último episódio da série Que tem o próximo software E o príncipe do futebol E aí vem o Jojim, aí vem o Jojim, aí vem o Jojim, manda o avião dele, opa, quase, e ainda estamos no último episódio, né, estamos lançando o último episódio, aí vem a equipe de Jojim, lá vem a equipe de Jojim, a chance de Jojim está boa, depois de conquistar o título do campeonato brasileiro, é claro que o Jojim, ele não era favorito do título, mas é claro que o favorito era o Fluminense, e o esporte é esse, é claro que hoje temos visitas aqui, essas são as participações especiais do último episódio da série, que foi em soccer, o príncipe do futebol, e essas são as participações especiais, e como tem participações especiais, nesse episódio, é, nós temos participações especiais, em cada episódio, que vocês verem, é, quase que a equipe do Grêmio, a equipe do Grêmio, a equipe do Grêmio, Grêmio tenta impressionar muito, para empatar o jogo, a equipe de Jojim, Jojim, gosta a fazer o segundo gol, e a equipe de Jojim, lá havia a chance do Jojim, olha a chance, não deu certo, e a equipe do Grêmio, Opa! Pedinho! Pedinho! Aí veio a equipe! Quase! Aí veio a equipe de 12 de novo! Lá veio a equipe de 12 de novo! Lá vem ele! Foi a chance! Mas também! Não deu certo pra ele! Lá vem a equipe de 12 de novo! Lá vem ele! Lá vem a equipe de 12 de novo! Tentem pressionar para aumentar! Aí lá vem a equipe do Envim, não deu certo, nós temos que andar muito devagar, lá vem a equipe do Dremio, quase que o Dremio faz um gol, quase que a equipe do Dremio faz um gol, no quarto jogo, por enquanto um para o Dremio e um para o Atlético Mineiro. A equipe do Envim, Matheus Amoroso tenta impressionar, tenta impressionar um, opa, foi falta, e o juiz ainda não afetou, a torcida reclama que foi falta, E agora, é lateral, lateral para a equipe do Envim, não deu certo, Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão, vai, 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 está sozinha, manda! A equipe do Dremio, a equipe de tentar superar o empate, o Envim não deixa, Tenta superar o empate, mas o Dremio não deixa, vem a equipe do Dremio, lá vem ele, Lá vem o Joey Ville, Marcelo Groscher, E agora, é lateral, lateral para a equipe, do Dremio, aí vem a equipe do Dremio, Lá vem ele, Lá vem a bola, por categoria, E o Joey Ville, desamou a bola, Um para o Joey Ville, um para o Dremio, Penúltimo jogo do campeonato brasileiro, faltando apenas 6 pontos, E o Joey Ville, é campeão, do campeonato brasileiro, desse ano, E está vencendo, é, Joey Ville está vencendo, Mas a equipe Joey Ville, A equipe Joey Ville, tenta, Segurar, esse gol, A equipe Joey Ville, tenta segurar, esse gol, para vitória, Oitenta e oito minutos do Dremio, aí é a chance, No finalzinho, é gol do Dremio, gol de Everton, Posição legal, mesma linha, não havia impedimento, Apenas só oitenta e oito minutos, Estamos nos minutos finais, e a partida está empatada, mais uma vez, Mais uma vez, A equipe Joey Ville, vai tentar, E se pular, É gol, Já é, Eles deixaram o gol, Para o último momento, A ligação entre os dois, é impressionante, Parece que eles se entendem, Por telepatia, É um casamento, Dentro do campo, O amor é lindo, E o Joey Ville, Desimpatou, O jogo, Bem no, Finalzinho, Só no finalzinho, Dois, Para o Joey Ville, Um, para o Atlético, Um, para o Dremio, É a equipe do Dremio de novo, Abre o jogo na porta, É claro que a gente está narrando, Mas, Não deu certo, Para narrar, O gol do Joey Ville, No finalzinho, Como é que você vai dar um passo, Esse gol foi no finalzinho, Minha gente, Dois, Que o Joey Ville, Um, para o Dremio, Aí vai acabar o jogo, E acabou, Dois, Para a equipe do Joey Ville, Um, Para a equipe do Dremio, Agora Joey Ville, Tem três pontos, Para acabar o campeonato, Basileiro, E quem brilhou muito, Já é, Seis e meia, É o que brilhou muito, Pela equipe Joey Ville, Só no finalzinho, Joey Ville, Vence o jogo, De dois a um, Contra o Dremio, Isso é na penúltima rodada, Do campeonato brasileiro, E a gente, Está melhorando muito, Nesse momento, E a nossa classificação, Subiu para 77, Nossa, 77, É o melhor de todos, É, A gente subiu muito, Minha gente, E a última rodada, É Joey Ville, E Atlético Paranaense, Última rodada, Do campeonato brasileiro, Joey Ville, E Atlético Paranaense, Última rodada, Do campeonato brasileiro, Faltando apenas, Três pontos, Para acabar o campeonato brasileiro, Joey Ville, E Atlético Paranaense, O campeão Joey Ville, Está, Sossegado, Grande jogo de futebol, E, E vai ter a Libertadores da América, E o Atlético Paranaense, Precisa vencer, Para chegar a Sudamericana, A equipe de Doi Ville, Faz o último jogo, Da partida, Do campeonato brasileiro, Aí a torcida, Afraude muito, Muito pelo título, É, Joey Ville, Campeão do campeonato brasileiro, De 2015, Aí os jogadores estão, Aquecendo muito, Agora vamos para a escalação, Técnico, É, E, Técnico, Domingos, A escalação, Dele, É, Na forma, De um triângulo, E o capitão, Marcelinho, Isso aí, E, V, E a escalação, De, Atlético Paranaense, Técnico, É, A, Diquete, A escalação, A escalação, De um triângulo, Um, Cinco, Quatro, Um, Cinco, Quatro, A escalação, Da equipe do Atlético Paranaense, Começou o jogo Joinville e Atlético Paranaense Última rodada do Campeonato Brasileiro É a última rodada Três pontos para acabar o Campeonato Brasileiro É a última rodada, minha gente Aí vem a equipe do Atlético Paranaense Foi bem, foi bem ali o Campeonato Brasileiro É a equipe do Joinville Tenta superar a bola E a bola vai pela lateral Lateral para a equipe Joinville Aí vem o Matheus Amoroso Lá vem ele Tem que ter sonar Quase que o Matheus Amoroso Mais um bem lá Mais uma vez Lateral Aí vem a equipe Joinville Manda certo E aí vem a equipe do Atlético Paranaense Passou a bola para o Flávio Lá vem ele E a bola vai pelo goleiro Joinville A equipe Joinville A equipe do Atlético Paranaense E aí vem 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 a equipe do Atlético Paranaense vai vai agora não está impedida a gente se viu em que matoso amoroso matoso não tem que pressionar o tempo em personal o tempo tá aí vem de novo a tudo bem quase não deu falta a gente que bem ele não tem que estar feita falou roubar a bola querido só se pra fora quase que a equipe de hoje faz um gol quase que vai ter o ângulo do gol por enquanto é só tiro de meta a última rodada o último episódio da série que foi só que o princípio do futebol é o último episódio que a equipe joinville de novo lá vem joinville tenta impressionar tenta não deu aí vem de novo não deu certo lá vem de novo a equipe joinville vai impressionar a equipe joinville de novo é um passo errado do matéus e aí vem ele opa lateral o atletico paraense e aí vem a bola o tempo vai passando a barba vai crescendo está tudo como começou e aí o zero para o joenri zero para o joenri zero para o atletico paraense é claro que o tempo passa e o tempo voa e o joenri não faz o gol é bem ele é e aí vem do gigante do galo i i pa na A bola foi roubada do Atlético Flanaense Vai manter muito bem a posse de bola por que até golinha Lá vem o Joiville Não deu certo para ele Mas lá vem o Joiville, não é chance para o gol E aí é só que ele de meta É de equipe do Atlético Paranaense Matheus É de Matheus Amoroso É de Matheus Amoroso Opa! Faz um fluxo para não roubar a bola Olha a chance! Gol! Gol! Tipo de... Faz um gol do Joiville Vamos ver o replay Uma assistência De Matheus Amoroso Passou a bola pelo Clípode E o Clípode Passou dos jogadores Passou para o goleiro E foi para o gol Clípode 1 para o Joiville 0 para o Atlético Paranaense O Joiville O Joiville Faz um gol 1 para o Joiville 0 para o Atlético Paranaense O Joiville 0 para o Atlético Paranaense E aí vem a equipe Joiville de novo Lá vem o Matheus Amoroso Matheus Amoroso Fez uma assistência Nessa partida Lá vem a bola Opa! Matheus Amoroso Tem que pressionar os jogadores Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele de novo Olha a chance para ele Olha a chance! Quase que Matheus Amoroso Quase um gol Escanteio Foi uma bela chegada pelo meio Superou a defesa É escanteio para o Joiville Aí vem o escanteio Vai bater o escanteio Não deu certo Aí vem o jogador Hummm Correia Pega a bola Pega a bola Mas vem o jogador Mas vem a equipe do Atlético Paranaense Olha só de onde ele mandou pro pagode Fez o passe do goleiro Aí vem ele O goleiro pegou Aí vem a bola Que passe do comprido que ele fez Opa! Opa! Aí vem a bola de novo. Lá vem a equipe do Atlético Paranaense. Lá vem ele de novo, não deu certo. Tá acabando o primeiro tempo. 1 pro Joinville, 0 pro Atlético Paranaense. O Joinville vai acabar o Campeonato Brasileiro vitorioso. E com o título. É a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Joinville está sossegado com o título. E o Atlético Paranaense ainda precisa montanhar seu ritmo para o Sudamericano. É. Entre o 5º lugar e o 12º lugar vai para a Copa Sudamericana. Que também é um pré-sonho de consumo. Para quem quiser ir para a Libertadores. E também vamos ver que o Corinthians foi campeão mundial e também campeão da Copa Sudamericana. A gente pediu o Joinville. Correia pegou bem. Nada de minutos. Tá acabando o primeiro tempo. Opa! Acabou a primeira parte do jogo. Não é fácil jogar assim, com essa qualidade. Acabou o primeiro tempo. 1 pro Joinville, 0 pro Atlético Paranaense. Primeiro tempo acabou. Agora é o segundo tempo. Os últimos 45 minutos da série O Príncipe do Futebol. Sefreem Soccer. Já rolou a bola para a segunda. É o último episódio. É. Já foram 13 episódios da série. Mostrando a saga de um jogador. que quer ser campeão. E foi campeão brasileiro. Vai. Matheus Amoroso. É. Matheus Amoroso. Tenta impressionar os jogadores. Passou de passe. Não deu certo. É de equipe. do Atlético Paranaense. Que boa chance. Que boa chance. E a falta. Falta marcada pelo Matheus Amoroso. A torcida chia. E aí vem a equipe do Atlético Paranaense. E aí vem o Matheus Amoroso de novo. E aí vem a equipe do Matheus Amoroso. O tempo impressiona muito. Faz o cruque para não roubar a bola. Matheus Amoroso roubou a bola. Mas tem a chance. E foi para fora. E a bola vai ter além de ponto. É tiro de mérito. Cinco chutes a gol. Zero chutes a gol. É isso mesmo. É a última rodada do Campeonato Brasileiro. E também. O último episódio da primeira temporada da série. Se foi em sócio. O físico do futebol. O que há nós? Pelo menos! O que há? Por que hotter? Porque? É só לה establish. O que há? Mais, mais. Tudo isso aqui. Ótimo. equipe de hoje ele tenta impressionar algum aí vem ele não deu certo e aí vem a bola lá vem ele a torcida ainda canta jorge aí vê a bola achou sim e foi pra fora ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa e foi enquanto o tiro de meta é tiro de meta para o equipe de hoje ele é o equipe de hoje de novo e aí vem a bola o opa matheus opa e aí vem a bola e não deu certo só ele tenta fazer tudo para não roubar a bola a gente tem ganhei de novo tem que impressionar lá veio em vile correr tem boa bola é isso mesmo é um baredão aí vem Matheus Amoroso passou por um jogador aí vem equipe 2 e ele tenta segurar o pós-seguir, bora, puka, pegou rio vai ser o contra-ataque do Matheus Amoroso olha a chance e vai para o escanteio escanteio para o Joe Anguille escanteio marcado quase mas olha a chance de novo para o Joe Anguille não deu certo aí vem equipe do Atlético Paranaense lá vem ele não deu certo e agora volta pelo goleiro vai passar de novo opa Matheus Amoroso de novo Matheus Amoroso não conseguiu nós precisamos andar muito com a bola e não correr quando os jogadores querem roubar minha bola roubar minha bola lá vem equipe do Atlético Paranaense e não deu certo lá vem equipe do Atlético Paranaense não deu certo de novo lá vem equipe do Joe Anguille Matheus Amoroso não deu certo de novo mas vem o Amoroso de novo o Amoroso tem que fazer o cruce para não roubar a bola Matheus Amoroso vai brilhar muito lá vem ele olha a chance gol do Joe Anguille Amoroso pode ser o último gol da série. Amoroso pode ser o último gol do campeonato. O Amoroso pode ganhar prêmio de atireiro do campeonato brasileiro. Já está garantido com esse gol. Dois para a equipe do Joinville zero com a equipe do Atlético Paranaense. O Joinville faz o segundo gol. A torcida grita muito, minha gente. A torcida grita muito. O cara que revolucionou o futebol santa-catarinense, Matheus Amoroso. É o que revolucionou o futebol santa-catarinense pela equipe de Joinville. Foi campeão do campeonato brasileiro e pode estar na Libertadores da América. Matheus Amoroso, jogador campeão do campeonato brasileiro. E aí vem de novo o Joinville. Não deu certo. E aí vem de novo. Lá vem a chance. Não deu. Lá vem o Atlético Paranaense. Lá vem ele. Não deu certo. Mas de novo vem o Atlético Paranaense. Quase que o Atlético Paranaense quase o outro gol. Agora, agora, agora eu quero ver. Ele jogou a bola. E aí vem a equipe de Joinville de novo. É claro que estamos com a participação especial do último episódio. É bom. E aí vem a equipe de Joinville de novo. Opa! Aí vem a equipe de Joinville. Lá vem o Joinville. Matheus Amoroso tenta impressionar. Matheus Amoroso tenta impressionar. Lá vem ele. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Gol! Gol! A equipe de Joinville de novo. É o segundo gol da partida dele. Jogador campeão faz o segundo gol. 3 para o 2x0 para o Atlético Paranaense. 3 para o 2x0 para o Atlético Paranaense. Aí vem mais um. Não deu certo. É isso aí. Futebol. Futebol aí. É isso aí. Futebol aí. Você não pode fazer nada a sua vida. Pega a bola e leva pra casa. A partida ainda está acabando. A partida ainda está acabando. O campeonato brasileiro já está no fim. Aí vem Joinville de novo. Olha a chance. Não deu, não sabe, perdido. Gol! Colo! 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 Coro! Climpone faz o gol, o segundo gol da partida dele, dois leds novos do jogador. 4 para a equipe de Oiviri, 0 para a equipe do Atlético Paranaense. Agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí, bateu para a frente, e o campeonato brasileiro já está no fim, já está brilhando dois grandes jogadores do Envi. E é lateral. Chega a equipe de novo, quase, e quase o quinto gol. Está acabando o jogo, está acabando o jogo, pode terminar o campeonato brasileiro. Acabou o jogo, o Joinville terminou na frente de todo mundo. O Joinville terminou na frente de todo mundo. A torcida aplaude o Joinville. Acabou o campeonato brasileiro, acabou o campeonato brasileiro pelo Joinville. Acabou os 38 rodadas e Matheus Amoroso brilhou muito na última rodada. Matheus Amoroso brilhou muito na última rodada. E essa foi a maior goleada da rodada. E assim terminou o campeonato brasileiro. Vamos ver quais são os quatro primeiros que estão na Copa Libertadores da América. Em que eles estão? Joinville, Esporte Recife, Fluinense e São Paulo. E os quatro últimos, Palmeiras, Figueirense, Vasco da Gama e Goiás. Os quatro últimos da tabela. E o São Paulo, hein? Tentou chegar ao G4 e está na Libertadores da América. É. É, acabou o campeonato brasileiro. E agora vamos para o nosso jogador sul-americano do ano. E vamos ver qual é o melhor jogador da América. E quem é o melhor jogador da América do Sul? Matheus Amoroso. Matheus Amoroso é o melhor jogador da América do Sul. A classificação dos clubes foi atualizada. Parabéns! Você ganhou o campeonato brasileiro. Foi eleito o melhor jogador do campeonato brasileiro. Você foi o atilheiro do campeonato brasileiro. Escolhido para o time da temporada do campeonato brasileiro. Parabéns! Graças aos seus esforços, o clube garantiu uma vaga na segunda fase da próxima Copa Libertadores. E também você levou o título do jogador sul-americano do ano. Eu sou o melhor da América do Sul. Parabéns! Aplausos! É claro que a equipe cai no ranking. Vamos ver nos nossos títulos individuais, o prêmio à UEFA de melhor jogador da Europa 2014-2015 foi LKZ do London FC, 22 votos. E o jogador sul-americano do ano foi Matheus Amoroso. Com 115 votos, Matheus Amoroso se torna o jogador sul-americano do ano. E o jogador do ano da Ásia foi Tiharhaven do Mongabank. Vamos ver alguns da competição. Então, pela FC, o campeão foi Mongabaran. Mongaraban foi campeão da FC Champions League. Na prorrogação, 3 para Mongabaran, 2 para o 1 na Red Diamond. E na Copa Sud-Americana, quem foi campeão? Corinthians! Campeão da Copa Sud-Americana, 7x0. Corinthians vence a Taguerau e é campeão da Copa Sud-Americana. 7x0 para o Corinthians, 0x0 para a Taguerau. É Corinthians, mais uma vez, campeão. E na Copa Internacional de Clube, vamos ver quem foi vencedor. Barcelona venceu contra Mongaraban, 1x0. Mas, infelizmente, Corinthians perde para a equipe do Mongaraban. 1 para Mongaraban e 0 para o Corinthians. Mas, o Corinthians vai para o terceiro lugar do Mundial. 3 para o Corinthians, 0 para o Pris-Urioli. É amigo, infelizmente, o Corinthians não foi campeão mundial. Mas, também, foi o terceiro melhor do mundo. Parabéns ao Corinthians, que foi campeão da Libertadores e campeão da Sud-Americana. E, também, o terceiro melhor do Mundial. Parabéns ao Corinthians. E, também, ao Matheus Amoroso, que melhorou muito. Último dia da temporada. Vamos para o último dia da temporada. Que me impressionou muito. Vamos ver os dados do Jornal do Matheus Amoroso. Jogos disputados, 41. Classificação média, 6,4. Gols, 29 gols. Assistência, 10 assistências. Que, também, foi o melhor. Ter 10 assistências em uma temporada. E, a nossa classificação da Evolução, 77. 77 é a classificação de desempenho do Matheus Amoroso. E, vamos ver, no Brasileirão, a classificação de gols. Matheus Amoroso é o atireiro do Campeonato Brasileiro com 29 gols. E, o Trípode, já esteve muito bem, 18 gols. Aí, vem alguns jogadores brasileiros, que estão aqui. E, também, a classificação por assistências. Diego Souza se torna o melhor por assistências. E, vamos aos títulos individuais. O jogador da temporada, Matheus Amoroso. O atireiro, Matheus Amoroso. O líder de assistências, Diego Souza. E, o prêmio de melhor técnico, Emy Domingues, de Joinville. Que delusos. Ela foi ali na Tereza, na Tereza. Os resultados do time, Pelos resultados do Campeonato Brasileiro, a gente teve 25 vitórias, 5 derrotas, 8 empates. E, os resultados da temporada foram, 27 vitórias, 6 derrotas, 9 empates. A classificação de clubes, foi na posição 165. E, a gente foi eliminado na segunda rodada da Copa do Brasil. E, no ranking das seleções, não. No ranking dos clubes, a gente está na posição 165. Entre, o Debbie Sheer, da segunda divisão, da Inglaterra, e o World Arid, que são outros da América Latina. A gente está na posição 165. Que, também, é uma posição muito ruim. É, acabou a temporada, e o Joinville, foi campeão do Campeonato Brasileiro. E, o Amoroso, ele foi atireiro do Campeonato Brasileiro, melhor jogador da temporada, e melhor jogador da América do Sul. E, o time do mês, dois jogadores, que entram, dois jogadores de Joinville, entraram do time do mês. Matheus Amoroso e Clípode, entram no time desse mês. Aí, estou vendo, de novo, as informações, as estatísticas, e o histórico do clube, que, também, a RST. E, agora, vamos para a segunda temporada. E, o secretário disse que, Marcelo Costa, saiu do clube. É, acabou a primeira temporada. O Joinville foi campeão do Campeonato Brasileiro. O Amoroso foi atireiro do Campeonato Brasileiro. Melhor jogador da temporada, e, também, melhor jogador da América do Sul. Foram, quatro títulos, em que Matheus Amoroso, teve. Primeiro, foi o título do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Campeonato Brasileiro. Melhor jogador da temporada, e, também, melhor jogador da América do Sul. Quatro títulos, em que Matheus Amoroso, tem. E, para o Corinthians, ele foi campeão da Libertadores. Campeão da Sul-Americana, e, terceiro melhor do mundo. No Mundial de Clubs. E, quais são as próximas etapas, para a segunda temporada da série? Teremos, Santos e Joinville. E, também, anúncio do jogador mundial do ano. Aí, temos a primeira fase da Copa do Brasil, que vão jogar contra o Santos. E, também, a Copa Libertadores, segunda fase, Jornada 1. Aí, temos o Campeonato Brasileiro, que, também, vocês vão ter na segunda temporada. E, também, a Copa Libertadores da América. E, também, vai ter esses negócios. E, assim, esse foi um dos destaques para... Esse foi um das etapas para a próxima temporada da série The Prince Soccer, o príncipe do futebol. Aí, temos um pedido de transferência, que, também, vou ficar na Joinville, por três anos. Vou ficar na Joinville, por três anos. Os nossos treinos, passe de primeira, já está melhorando. E, lateral esquerdo, pode melhorar muito, nos últimos tempos? É, pode melhorar muito. Para com isso daí. Para. Chega. Então, acabou... Então, acabou a série. Então, nós vemos, na próxima temporada da série, o príncipe do futebol. Um dos grandes jogadores estou aqui, incluindo Matheus Amoroso, jogador campeão do Campeonato Brasileiro e tricampeão de títulos individuais. Parabéns ao nosso doutor, que revolucionou o Campeonato Brasileiro e, também, o futebol Santa Catarinense, pelo Joinville. Então, é isso aí. Sou Matizano e até a próxima temporada da série The Prince Soccer, o príncipe do futebol.